Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Aqui quem vos fala é o instrutor Ezequiel Nunes, especialista em movimentação de carga. E hoje vamos falar de uma curiosidade na área de movimentação de carga no Brasil, que é a palavra guindaste. Vocês sabiam que essa palavra só existe aqui no nosso português brasileiro, daqui do Brasil? Da onde é que vem essa palavra, pessoal? Vamos aqui bater um papo para tentar falar, eu vou explicar para vocês a origem dessa palavra. A palavra em inglês, Crane Operator, ou seja, Operador de Guindaste, a palavra Operador de Guindaste em francês chama-se Grutje. Ou seja, a palavra Operador de Guindaste na língua portuguesa de Portugal e em toda a cadeia portuguesa fala-se Grua, Operador de Grua. Se você for para a parte de dinamarquesa, também alemã, vai falar Crane, ou seja, que já usa o K, como se fosse Crane. No italiano já fala Operador de Grua, ou seja, não existe a palavra Guindaste. Eu ministro treinamento para os meus amigos angolanos, moçambicanos, que falam português de Portugal. E eles têm essa dúvida, muitos deles nem sabem do que se trata. E poucas pessoas aqui no Brasil falam desse assunto. Vamos entender. No nosso dicionário brasileiro, na língua portuguesa, fala de equipamento de guindar. Na MR11, na MR12, tem lá. O que é equipamento de guindar? Aquilo que faz o içamento, o levantamento. Então, equipamento de guindar. Então, guindar, guindaste. Guindar, guindalto. E o que é guindalto? É caminhão-grua. É um caminhão com a grua em cima, articulada. Um caminhão-grua. E o que é um guindaste? É um caminhão-autogrua. Caminhão-grande com a grua em cima. Poucas pessoas sabem e dentro do próprio equipamento fala. O conjunto caminhão e em cima está a grua. Aquilo que está em cima. Então, aqui no Brasil a gente conhece grua como aquele equipamento, esse aqui, que trabalha na área da construção civil. Fazendo a montagem de alguns prédios, alguns edifícios. Mas, na língua portuguesa e em alguns outros idiomas, não se fala, fala assim, grua-torre. A grua, ela pode ser chamada de grua móvel, grua telescópica, com variados temas sobre isso, tá? Então, a palavra guindaste, ela só existe aqui no nosso português, do Brasil brasileiro e muitas pessoas não sabiam disso. Se não sabia dessa curiosidade ou sabia, deixa aí no comentário e vamos debater mais a fundo esse assunto. Fique com Deus, pessoal. Até breve.